Mas veja que curioso, então esse instrumento, eram todos barrocos, até mesmo o Stradivar. Existe uma coleção de instrumentos chamados violinos de Vivaldi, que estão lá em Veneza. Não foram alterados, ou tem graus de alteração diferentes. Então eles fabricavam, tinha de tudo, porque o barroco é uma mentalidade, está ligada ao conceito de liberdade. Então, o braço tinha 12 centímetros, não é que todos eram iguais, o padrão estava definido. Esse negócio de padrão veio depois, né? Agora o som mesmo, propriamente dito, do violino barroco, é um som, digamos, mais suave. Sabe que não é tão simples de encontrar adjetivo para definir som, né? A gente acaba pedindo emprestado aos outros sentidos, né? Ah, um som escuro, um som, né? Muito interessante isso. Este é o segundo episódio com o Luthier, mas eu tenho certeza que nós abordamos somente assuntos diferentes do último episódio com outro Luthier. Então, você vai ouvir a gente falar sobre Antônio Stradivari, Guarneri, Guadagnini, Steiner, que são grandes Luthiers. Falamos sobre instrumentos originais com certificado, como são esses certificados, como não ser enganado na hora de comprar um violino. O Saulo também fala sobre a diferença do violino barroco para o violino contemporâneo. Falamos sobre corda de tripa, como é definido o valor de um violino, sobre cavalete, sobre violino colorido e violino como pintura artística. Você não perde por esperar. Pega papel e caneta, porque este episódio está cheio de coisas para você anotar. Este é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é bacharel em violino pela Universidade Federal da Paraíba. Formado no Instituto Internacional de Luthieria Antônio Stradivari de Cremona. E mestre em música pela Unicamp. Viveu 12 anos na Itália e Espanha, onde encontra-se alguns instrumentos de sua autoria. Tais como o Quarteto da Rainha, construído para a Casa Real Espanhola, que integra a coleção de instrumentos musicais do Palácio Real de Madri. A reprodução da Arpa Stradivariana, uma arpa, de 1681, para o Estado Italiano, em exposição permanente no Instituto de Luthieria de Cremona. E também o Quarteto Rio Branco, para a Trienale de Cremona. E o Violino Cavalcabó, para os Marqueses de Cremona. Ele é criador do conceito de instrumentos temáticos, inovação que vem atraindo a atenção de investidores para a luthieria. Seu trabalho também conta com o apoio do Governo do Brasil, CNPq, Instituto Italo-Latino-Americano, Roma, Itália, Fundação Walter Staufer, Cremona, Itália, da Família Imperial do Brasil. Ele também é recomendado por vários músicos brasileiros, como Claudio Cruz, Pablo de Leon, Gabriel Marim, Antônio Nóbrega, entre outros. Em junho de 2022, durante uma pesquisa na Itália, ele descobriu o Sistema 72, um sistema matemático utilizado por Antônio Stradivarius, que segundo ele, além de gênio, era um matemático. Saulo Dantas Barreto, que prazer ter você aqui. Prazer, meu. Muito obrigado pelo convite. Que legal. Muito bom. Tá pertinho aqui da gente, né? Mora aqui pertinho. E obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí pra poder fazer esse podcast aqui e acrescentar pro pessoal aí do canal. Ô Saulo, conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Da onde veio o Saulo? Como que chegou lá na faculdade de violino? Depois, como que mudou e decidiu ser luthier? O que que aconteceu? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Tudo isso, né? É isso. Então eu nasci em Recife, Pernambuco. Minha família é daquela região, Paraíba e Pernambuco, desde sempre. Então eu comecei a estudar violino, em João Pessoa. Sempre estive ligado ao espaço cultural da Paraíba. Aliás, é um espaço cultural absolutamente extraordinário. Onde comecei a frequentar, inclusive, eu tive algumas aulas iniciais de luteria, ao mesmo tempo que frequentava o curso superior de violino na Universidade Federal do mesmo estado. Então, depois disso, eu consegui uma vaga na Escola de Luteria de Cremona, o Instituto Internacional de Luteria Antônio Stradivarius. E daí passei, viajei e me mudei pra Itália. Mas essas mudanças se deu lá dentro do espaço cultural da Paraíba. Eu tinha contato tanto com os músicos de lá, com a Espetacular, aliás, a Oqueza Sinfônica da Paraíba, naquela época. Legal. E obtive apoio do governo local e também do CNPq pra estudar na Itália. Ganhou uma bolsa e foi pra lá. Exato. Que legal. Mas aqui você já tinha feito algum curso, alguma coisa? Tinha, eu tinha começado lá, inclusive, com o... Já tava construindo ou não? Não, já tava construindo alguma coisa, eu construí. Construí dois violinhos, bem iniciais, bem rústicos, né? Com o Pedro Lima. Depois tornou-se um bom arqueteiro, um bom fabricante de arcos, né? No nível Brasil e internacional também. Fiz alguma coisa lá, pouca. E depois, querendo melhorar o nível técnico, artístico, eu consegui. Tive sorte de conseguir uma vaga na Escola de Luteria de Cremona. Que legal. E aí, nisso aí, você falava italiano? Como que era? Você falava inglês? Na verdade, não. Então, a recomendação deles é que você falasse italiano. Todas as aulas eram e são dadas em italiano, naturalmente. E aí? Então, eu me apressei falando com um amigo que tinha, a famosa nona, né? Uma avó italiana, né? Que tinha uma sorveteria. Eu nunca comi tanto sorvete na minha vida. E eu todo dia, toda tarde, de manhã, de tarde, eu tava lá, tendo algumas aulas com essa senhora gentilíssima. E assim, não cheguei lá com conhecimento zero de italiano. Alguma coisa eu sabia, né? Entendi. Naturalmente, ao longo desse período, e você vivendo no local... É um pouco parecido também? É, sendo língua latina, neolatina, né? Então, não é uma coisa tão complicada. Agora, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você já vai captando aquelas palavras parecidas ou iguais, etc., lógico. Mas pode criar muita confusão também, né? As palavras que não têm exatamente o mesmo sentido, né? Então, não tem jeito. Deu alguma confusão alguma vez aí que você sabe pra contar pra gente aí ou não? Nada muito drástico, assim, que vale a pena contar, né? Mas o fato curioso que eu me lembro é assim que cheguei lá em... Cheguei na Itália, fui diretamente pra Cermona, né? Pra conseguir organizar tudo, onde ficar, etc. Então, eu me lembro que entrei num local e as pessoas falavam e eu não entendia uma vírgula. Puxa, então o que aconteceu? Meus estudos, mesmo básicos, são inúteis. Como é possível isso? E, na verdade, eles estavam falando no dialeto cremonês. Porque até hoje, na Itália, devido à própria história do país, como se formou os comunes, etc., cada cidade... A Itália é fruto de uma unificação, na verdade, né? Depois veio a língua italiana, que vem do toscano, na verdade. Então, eles mantêm ainda os seus dialetos, né? Que, na verdade, não são dialetos, ou seja, não são variantes, variações da língua italiana. São línguas locais, efetivamente. Então, naturalmente, eles falam aquela língua, eu não entendi nada. Depois, enfim, vinha saber que não, todos falam italiano, naturalmente, né? Mas alguns mantêm ainda esse costume. Bacana. Saulo, e do que vive o Luthier hoje, dia a dia, no Brasil, hein? Conta pra nós. Olha, veja bem, aqui no Brasil, você faz... Parte do seu tempo, você vai realizar os seus instrumentos, né? Construção. Construção, tem as encomendas, tudo. E parte restaurações. Basicamente, é isso, né? Basicamente, o fato é o quê? É você conseguir se organizar de maneira a cumprir as datas, né? Manter o maior nível de qualidade possível. Isso aí, o segredo é esse, na verdade. É a organização do ateliê. Entendi. Mas não é que eu pergunto assim, porque o pessoal, às vezes, romantiza, né? Acha que... É que nem o violino, né? O pessoal acha que... Acha não. E sai estudando o violino pra ser solista. Né? O cara, ele estuda o violino pra ele ser solista. Então, ele vai todos os concertos de violino. Mas, na verdade, pouquíssimos vão ser solistas, né? É, o estímulo inicial é esse. É esse, isso. Porque essa é a parte mais bonita. Você falou mesmo, o termo romântica, né? Chama muito a atenção. O estímulo vem daí, efetivamente. É igual o Luthier. É a mesma coisa. Ele tá estudando pra ele construir o violino, pra ele... Mas, no fim das contas, ele não vai só fazer isso daí, né? Não, não. E, na verdade, essa não é uma má notícia, vamos dizer assim, né? Nem era essa a sua intenção também. Não, é uma boa notícia. Até porque, com restaurações, você aprende muito, né? Sim. Aliás, a diferença que há entre, digamos, aquela parte de restauração e a parte da criação de suas obras, a diferença é muito grande. Ah, você tá lidando com violinos. Não, é completamente diferente. Quando você tá sendo restaurador, você tem que se anular como artista. Você não tem que criar nada. A sua técnica... Só restaurar aquilo daqui. Exatamente. Fazer com que aquilo volte ao que era, dentro de certos limites, naturalmente, né? Então, não tem que fazer nenhuma inovação, implementar inovações num violino de 1800. Isso é um absurdo, né? Outra coisa é no momento da criação de suas obras. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Quais são as diferenças, as maiores diferenças que a gente pode ver e saber perceber, pra gente falar pro pessoal, né, entre as construções, assim, né, por exemplo, o Stradivale pro Guarneri, né, ah, pro Steiner. É, então é. Então, assim, ah, um é um modelo um pouquinho menor, assim, o outro é um pouquinho mais, o outro tem um tampo mais bombado, o outro tem menos. Exato. É, você citou grandes nomes da história da loteria, um deles da chamada escola, o Steiner, né, chamada da escola alemã. Na verdade, ele era de Absam, que tá na Áustria, mas é chamado de escola alemã, por questão linguística, etc., o estilo dele. No caso do Clotes também, Clotes e do Steiner, nós temos o quê? Uma bombatura elevada. Na verdade, ela não se eleva suavemente, ela chega praticamente na mesma altura central dos outros violinos, né, e em relação às faixas, né, a lateral que seria plana, né. Mas ele chega lá de uma maneira muito, muito curiosa, muito própria, que ele imediatamente ele forma uma espécie de platô central, né, um planalto central, né, sobe praticamente a essa altura toda lá, logo depois do filete, poucos centímetros, dois, três centímetros, e chega e fica praticamente plano lá em cima. E isso, essa diferença é muito curiosa, porque, digamos, o estilo italiano, você citou Guarneri, Stradivarius, né, é mais suave, né, aquele perfil mais suave que você vê saindo do bordo, né, do final do violino, né, até chegar no meio de uma maneira muito suave, isso aí, no sentido da engenharia, é mais resistente, né, tanto que os violinos de Guarneri e Stradivarius, só para ficar nesses grandes nomes, né, eles resistem até hoje muito bem. E os Steiner estão aí, mas eles, ou a escola, esse estilo alemão de bombatura, de escultura, né, ele não resistiu à passagem da, para o violino moderno, né, cordas metálicas, braço maior, mais inclinado, cavalete mais alto, portanto, maior pressão na caixa harmônica, né, então os outros, sim, resistiram, né, é bom não esquecer que Stradivarius só construiu violinos barrocos, né, ele morreu em 1737, é bom não esquecer isso, todos foram modificados. Entendi. E resistiram muito bem, funcionam muito bem com esse novo braço, moderno. E isso que eu queria falar do Stradivarius, porque todo mundo pensa, por causa do nome, da fama, que começou com ele, né, e isso já começou muito tempo atrás, antes dele, né, quem foram lá os primeiros lá? Ah, veja só, então para ir para os primórdios da coisa, inclusive se eu puder sugerir um artigo que eu escrevi, né, que está saindo aí. A gente põe aqui embaixo na descrição do vídeo. Pronto, é porque trata, coincidentemente, exatamente disso aí, né, trata disso. Está saindo agora, na edição número 9, se não me engano, da revista de Curitiba, chamada Café com Luteria. Ah, eu vi, que você me mandou. Iniciativa muito interessante de um colega nosso, o Bob da Escorupa, escreveu alguns artigos para essa revista, o último que sai agora, como eu disse, trata disso, né, o título é A Hipótese de Wann, René Wann, que é esse grande escritor, um belga, né, liutólogo, né, escreveu Dicionário de Luties, etc. Que legal. E eu encontrei um documento muito antigo dele na Itália que trata, ele traz essa hipótese de que o primeiro violino não foi nem construído por Gasparo da Saló, em Brecht, né, que até 1630, quando houve uma epidemia, uma espécie de Covid da época que matou muita gente, Brecht competia de igual para igual com Cremona, né, e depois o Magini, aluno do Gasparo da Saló, morre nisso aí, e a luz brechiana se apaga, Cremona se sobrepõe, etc., né. Mas, de qualquer maneira, ele sustenta, o René Wann sustenta a hipótese de que o primeiro violino, isso baseando-se em documento encontrado por ele em determinada igreja lá, é de 1552. Então, vamos começar com algumas datas, né. Então, já tem quase 200 anos, praticamente, antes do... Exato, que o Estado de Vários morre em 1737, né. Veja que coisa, como a gente voltou no tempo, né. Muita gente antes do Estado de Vários, né. Então, só para prosseguir nessa linha, esse 1552 seria o Zaneto Michele, conhecido como Zaneto da Montichiari, um sadizinho pequeno perto de Brecht. Ele construiu, existe um recibo, tal igreja recebendo, e está lá escrito violino, quatro cordas, então, considerado como uma viola pequena, que o nome vem de viola pequena, né. Essa desinência aí não seria viola pequena, né, violino. Então, é a primeira referência a um violino, e estamos no 1552. Depois, um pouco depois disso, já em Cremona, André Amate, o primeiro Amate, né, que é uma dinastia de Luthiers, né. Então, já o neto dele, o Nicolô, foi o professor de Estrada de Vários, Nicolô Amate, né. Estamos já nos 600, já, né. Ele foi o professor do Estrada de Vários. Do Estrada de Vários. Então, Amate é um considerado grande. Até 1700, talvez, tivesse até mais nome que Estrada de Vários em muitos lugares. Há publicações que se reportam a eles dessa maneira. E o que foi que fez o Estrada de Vários ficar tão famoso assim? O que aconteceu? Não é uma pergunta simples de ser respondida. De qualquer maneira, é uma série de fatores, né. Em primeiro lugar, eu acho que deve ser colocado em primeiro lugar o fato de que efetivamente era um artista, né. Mas o segredo de Estrada de Vários é que ele uniu originalidade e qualidade. Aluno do maior luthier da época, Nicolô Amate, né. Então, a primeira fase é chamada amatizeia, ou amatiana, né. Ele está sob a influência do professor, natural. Depois, ele se liberta disso, né. E ele segue a estrada dele. Então, na minha opinião, esse é o grande legado de Estrada de Vários, né. Então, o Estrada de Vários nunca copiou ninguém. E as pessoas podem dizer, não, mas não tinha nada para copiar. Ah, tinha sim. Tinha coisa antiga. Tinha muita gente do 1600, né. O próprio Amate mesmo, né. Amate já... Mas ele não seguiu essa estrada da cópia, né. Entendi. E ele, efetivamente, levou esses instrumentos a um nível de qualidade extraordinário. Cara, muito, muito legal. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura. E você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí. Qualquer vídeo do nosso canal, dicas para violinistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho. Seja membro. Clica nele e você vai saber mais. O violino barroco, que você estava falando, o Estrada de Vários construiu todos os violinos barrocos. Para o pessoal entender quais são as diferenças. O que foi ajustado, porque teve que ter mais espaço aqui para notas mais agudas. A solicitação da música da época. Isso, que mudou, né? É um conjunto de coisas. Todo o mundo musical se transformando, se modernizando, vamos dizer assim, ou caminhando em direção ao nosso presente. E o violino barroco, ele tinha o braço menor e menos inclinado. Ah, tinha uma inclinação diferente. O ângulo das cordas no cavalete, ele era bem menor, o cavalete mais baixo. Então, a pressão dessas cordas, que funcionaram de tripa, isso é a maioria. Isso, isso é outra coisa que eu vou falar depois, para você explicar. A pressão era menor no cavalete, né? Então, o instrumento, efetivamente, tinha um som muito bonito, né? A afinação era muito mais... Era mais baixo lá, não era quase 42 ou 43, como hoje, muito mais baixo. Até 44, como já tem aí. Imagina, né? O pessoal parece que é mais brilho, etc. É, diz que é. Mas veja que curioso. Então, esse instrumento, ele... Eram todos barrocos, né? Até mesmo o Estrada de Vários. A do barroco era 17, é isso? 417. Aí que tá... Era isso que imaginamos. Até porque a exatidão, nem na construção do violino nós temos. Existe uma coleção de instrumentos chamados violinos de Vivaldi, que estão lá em Veneza. Na Santa Marina. Que não foram alterados? Não foram alterados. Então, ou tem graus de alteração diferentes. Então, eles fabricavam... Tinha de tudo. Porque o barroco é uma mentalidade. Na verdade. E que tá ligada ao conceito de liberdade. Então, o braço tinha 12 centímetros e tal ângulo. Sim, tinha até menos. Ou tinha mais. Tinha braço com 13, como é hoje em dia. Então, não é que todos eram iguais, o padrão estava definido. Esse negócio de padrão veio depois, né? Entendi. Isso veio depois, né? Tem até a ver depois com que a gente pode falar algum detalhe desse sistema 72, né? Vamos falar, é. Então, ganha-se com isso, ganha-se. Efetivamente, é muito comum. Eu toco o violino, ah, vou comprar outro. Ah, tem a mesma corda vibrante, a distância dos dedos. Óbvio, isso é uma coisa muito interessante, né? Que seja assim. Mas perde-se também em diversidade, né? Agora, o som mesmo, propriamente dito do violino barroco, é um som, digamos, mais suave. Sabe que não é tão simples de encontrar adjetivo para definir som, né? A gente acaba pedindo emprestado aos outros sentidos, né? Ah, um som escuro, um som, né? Muito interessante isso. De qualquer maneira, é um instrumento que tinha uma riqueza harmônica muito grande. Não muito potente. Podendo resumir dessa maneira. Então, passa o tempo. Então, os compositores... O carro-chefe dessa modificação toda veio dos compositores, né? Então, temos aqui compositores, intérpretes e luthiers. Esse tripé da música instrumental. Então, os compositores... A composição está avançando. Agora, eu estou precisando do violino que eu possa tocar tal coisa. E agora tem mais instrumentos na orquêntese. Mais metais. Então, o violino, você imagina... Eu vou tocar o conceito de Brahms com o violino barroco. É absurdo. Ninguém envolve nada, né? Então, pode ser um som muito bonito. Aliás, o instrumento... O termo instrumento de câmara é isso, né? Instrumento de quarto, por assim dizer. De lugar reduzido. Não teatro vasto, né? Modificações sociais. O público entra... Agora, é um público pagante, né? O artista não é só mantido pelo mecenas, né? É... O primeiro que rompeu com isso... Podemos dizer que foi um pouco moza que começou. Depois, já Beethoven, como compositor, ele já... Isso já praticamente instaura isso aí. Mas, de qualquer maneira, voltando para o violino, um som suave, muito rico, com a série harmônica muito maior, muito rica, né? Então, essas modificações, aumentar o tamanho da corda vibrante, do braço, aumentar a inclinação, mais pressão no cavalete, isso gerou o quê? Mais potência. É aí onde a escola alemã, nós falamos anteriormente, começa a ficar um pouco para trás. Ele não resiste tão bem a isso, né? Então, a inclinação do braço... Aumentou. Isso... O tamanho do braço também? O tamanho do braço. E do espelho. E do espelho também. Aumentou o espelho mais também. Até porque a própria técnica, né? O braço também aumentou. Também. Não é só o espelho que aumentou. Não. O braço também. Exato. Aumentou para lá e para cá. O espelho, até porque eu preciso de mais base embaixo das cordas, que eu estou com a técnica que está evoluindo. Está vindo mais para cima. Está mais para cima, né? E, lógico, agora estão pedindo de mim, que sou solista, um violino, uma sonoridade. Aquele cidadão que pagou, que sentou lá atrás, ele quer ouvir o violino também, né? A orquestra aumentou. Então, você mais chega ao ponto do romantismo e orquestra, sei lá, 80, 100 pessoas e você, o solista com violino, esse instrumento tem que soar. E o arco também mudou, né? Também mudou. Tinha um formato diferente, peso. Peso, tudo, né? E o curioso é que a questão do material, isso aí também já já. Só isso daria toda uma outra entrevista, né? E, na verdade, eu não posso me aprofundar porque eu não trabalho com arcos, né? Eu tenho mais conhecimento, assim, de vir falar e colegas que comentam, né? Então, o Turte, que modernizou o arco côncavo, né? Então, o material, o Pau Brasil, com o seu peso, elasticidade, ideais para o arco, até hoje, né? Praticamente é o único material. Legal. E os instrumentos originais, esses que a gente vê, falar de milhões de dólares, né? Que geralmente não estão na mão... Alguns sim, alguns estão, mas na maioria das vezes eles estão na mão de instituições, né? De grandes instituições. Sempre esses instrumentos têm um certificado comprovando que ele é original? Ou poucos têm? Uma pergunta muito interessante. Então, do passado, chegaram instrumentos maravilhosos, fantásticos, né? Como escultura, porque ele não é uma escultura, né? Sim. Entendeu? Aquele não foi dobrado, ele foi esculpido, né? Então, é uma escultura que tem que ter um som. Então, chegaram obras maravilhosas dos 600, dos 700 e, naturalmente, existe um valor agregado histórico, né? Até porque, de muitos deles, nós conhecemos todo o currículo, né? Os proprietários, olha, pertenceu a tal pessoa, a tal pessoa. Isso agrega um valor. É natural que seja assim, né? Alguns chegam a cifras realmente espantosas. E, como você disse, é difícil mesmo para um grande solista ele ter condições de comprar aquilo, né? Porque as cifras foram aumentando ao longo do tempo. Apenas aumentam. Só fazem aumentar. Sempre, né? Então... E não é que o som do instrumento vai ficando. É uma história, né? Que vai se agregando, passando a mão de fulano, né? Sim. E são... É óbvio que são ótimos instrumentos. Sim. Agora, não há uma proporção direta da cifra, né? Então, ah, eu estou aqui com um instrumento moderno que custou, eu não sei, 50 mil reais. Eu gosto muito, é um ótimo violino. Aquele que custa, não sei, 15 milhões de dólares, não é que soa proporcionalmente melhor aquilo. Isso. Óbvio, né? Não só 15 mil vezes mais do que o de mil. Exatamente, né? Então, a diferença, repito, é a questão histórica agregada a ele. Sim, o valor agregado, né? É uma questão de grife, como você quiser chamar. Mas o certificado, sim, é outro ponto interessante. Muitos têm mais de um certificado, né? Essa é outra história controvertida, porque, sim, há aqueles que emitem certificados, pessoas altamente capazes, né? Mas existe de tudo, na verdade, né? Teve gente que foi parar na cadeia já, emitiu certificado, porque certificados são... Você faz aquilo, a sua credibilidade está em jogo. Houve o que? Você se enganou. Em alguns casos, veio à tona que houve uma fé. Sim. Para parar na cadeia. Então, é cômodo. E você, pensando bem, é cômodo, porque aí eu assino aqui, digo que aquilo é A e ganho 10% do valor, que eu mesmo vou atribuir, 6%. Você entende? Imagino que alguns caiam nessa tentação, mas tem muita gente de alto nível e confiável também. E esses certificados, você já viu como que eles são lá, quando você terminou? Você disse, não, aliás, todos os loteiros hoje em dia fazem, graças à facilidade tecnológica, uma foto, uma coisa simples, né? Sim, fazem um documento, né, agora? Um documento. Da construção, com fotos, etc. Sim, já vi vários, exato, medidas principais. Então, é uma espécie de RG do violino, né? Da viola, do violoncelo. Mas eu digo desses antigos aí, você viu como... Mas dos antigos, já vi alguns, inclusive de estrada de várias, estão em Cremona, da prefeitura. Agora, eles têm, alguns deles não têm a foto. Os primeiros dos anos 60, da Casa Rio, não tem foto, tem a descrição do instrumento, etc. Acabou, né? Hoje em dia, a coisa é bem melhor. Nem um desenho, nem um desenho. Nada, nada. Tem medidas, né? Ah, tem medidas. Atesto que o instrumento tal, tal, descreve a madeira, o verniz. E hoje em dia, com a foto, transforma-se aquilo, como eu dizia, numa identidade, numa RG. Tal foto tem um carimbo. Então, você que constrói o instrumento, né? Você vendo o instrumento, aquilo vai junto. Naturalmente, né? Depois você comprou o violino, você vende para o João, e vai o violino e vai o certificado sempre junto. O certificado emitido pelo autor, esse é o máximo da credibilidade. Na época de estrada de várias, não se fazia isso. Vendia-se simplesmente. Então, nós temos, se queremos investir no estrada de várias, temos que recorrer a esses expertos, especialistas do nível altíssimo, que vão certificar essa originalidade. Que, naquela época lá, era o mais famoso, aquele Tarizio. Tarizio? É, na verdade, o Tarizio, ele é uma figura muito curiosa, né? Inclusive, tem um site famoso. Tem, é. Com esse nome, né? Muito interessante, né? Tarizio, ele era uma espécie de faz-tudo. Comerciante. Comerciante. Andava pelas ruazinhas de várias cidades italianas, consertando panela, pela rua, fazia de tudo. E tinha essa paixão por violino, sabe-se que ele tinha essa paixão por violino, ia acumulando instrumentos. E ele ia negociando aqui. É, aqui é o que lá. De vez em quando ele viajava, o que se sabe, ele viajava para Paris, né? Tinha um contato com o Vion, um grande nome francês, que fez cópia de estrada de vários também, inclusive, muito bonitas, bem feitas. E ele vendia, de vez em quando, um instrumento desse. Inclusive, tem aquela história do Messias, o violino Messias, né? Que seriam estrada de vários em perfeito estado de conservação. Muita gente acredita que não é estrada de vários, não existe um consenso, tá? Mas a história é muito interessante, de qualquer maneira. Ele dizia que, não, tem um estrada de vários novo, um dia eu trago para vocês. E nunca levava esse instrumento. E esse, talvez, se for o original, nunca foi alterado. Aí que tá, mas tem já... Porque ele tá lá, ele tá barroco lá. É, mas tá modernizado, né? Ah, já tá? Tá, né? Então, veja que essa coisa da modernização do instrumento, lógico, nós compreendemos isso, né? Ótimos autores, instrumentos que soam muito bem. E, num certo sentido, é uma pena, né? Alguns chegam até exageratamente a dizer que não, houve uma espécie de holocausto aí. Que na originalidade mataram todos, a originalidade foi assassinada. Sobrou uma viola de estrada de vários originais. Acabou tudo, né? Todos daquela época. Porque já no 1800, com essa fama de bons instrumentos, aqueles músicos, a luteria de alto nível do 1800, que já havia uma decadência, na verdade, não produziam instrumentos para substituir aqueles grandes. Mas, bem, eles modificavam aqueles para necessidades atuais. Entendi. Também produziam, né? Mas, um exemplo, o Paganino utilizava um instrumento de 100 anos antes. Mas, il canone, né? Ou seja, o canhão, que é um instrumento muito potente, né? Então, é instrumento do século anterior. Isso é um exemplo muito curioso, muito significativo, né? Sim. Como que o cara faz para não ser enganado, então? São? A melhor coisa é ele sempre procurar profissionais conceituados, né? Nessa profissão, aliás, em qualquer profissão, a credibilidade é tudo, né? Então, esses que eu citei aqui, não vou citar nomes, não é o caso, mas alguns casos de nomes famosíssimos, né? Que terminou indo preso. Aconteceu na Europa também. E, para quem quer investir nesse mundo, é ter cuidado, né? Ter cuidado. Aliás, isso é um ponto a favor, que você me lembra bem agora, você levantou a bola legal, que é um ponto a favor dos instrumentos novos, né? De qualidade. Então, você foi ali na casa do luteiro do João da Silva, vou comprar um violino que ele fez agora, ele está dizendo, está emitindo o certificado, isso é indiscutível, né? É um ponto a favor dos bons luteiros. E ele está cobrando tanto. Tanto, e aquele violino é aquilo ali, e será, é fácil de você verificar, isso daqui a 5, 10, 50, 100, 200 anos. Ah, imagina um certificado emitido para o Estado de Vários, pronto. Pois é. Definitivo. Não precisaríamos dessas pessoas, e repito, né? Que todos são, a maioria, sim, é um grande número de honestos e capazes, mas nesse meio tem aquele que pode querer se aproveitar. Sim. Acontece, aliás. É. Entendeu? E eu falo, eu estou perguntando bastante disso, porque uma vez, você sabe que eu fiz um vídeo no canal, faz já alguns anos, até antes, e escrevi assim, eu tenho violino extradivários, e eu falava assim, falei, gente, eu quero falar nesse vídeo aqui, para você que tem um violino antigo, que está dentro escrito assim, feito, Antônio Estradivários, provavelmente não é, não fica sonhando com isso, né? Porque muito dificilmente isso daí ia cair na sua mão, né? Sem dúvida. Porque assim, por mais que, ah não, mas é que a avó da minha tia-avó que chegou da Alemanha, e eles trouxeram na, fugindo da guerra, e aí não podia mostrar... E aí, tem sempre essas histórias, né? E o pessoal... Acontece muito. Tem gente que fica, às vezes, se iludindo com aquilo, né? E vai se criando uma história, e aí vem um outro que ele conhece menos ainda, e ele fala mais alguma coisa, e vai, né? E até veio uma pessoa embaixo no comentário, escreve assim, eu tenho um extradivário, eu tenho certeza que é original. Então, é. E eu falei, tá bom, se você acha que é, tudo bem, né? Porque eu acho que, eu falo para o pessoal assim, é, mas Ricardo, isso não pode acontecer? Eu falo, cara, pode, mas qual é a probabilidade de, de 1.700, de 1.800, ninguém, em toda essa trajetória, perceber isso e vir cair aqui, na nossa mão aqui, nos anos 2000, nos anos 90, 70, 50, que seja. É o que você falou, é dificílimo. Não, é impossível. Não é impossível, né? Mas estamos bem próximos, né, do impossível, né? Então, eu já fui muito procurado, meus colegas também, tem muitas histórias, o pessoal liga animado. A primeira coisa, olha, vamos cair na real, é muito difícil que seja, vamos dar uma olhada, mas desde já, lhe preparo, isso é praticamente impossível, pelos motivos que você elencou. É, é. É isso aí, não tem muito, né? Por eu ter conhecimento do canal, né, no Instagram, o pessoal, um dia também, já me aconteceu isso umas duas, três vezes, mas esse aí, ele foi insistindo muito. Eles, é, passando num, num lixão, acho que era, e viram um violino. E pegaram, e aí, não, é um Stradivarius, aí começa aquela história. Aí, é, você levantou a bola pra emissora de TV, né? Porque eles amam esse tipo de coisa, né? Que chama atenção, e dá ibope e tal. E acredita-se que esse instrumento pode ser um Stradivarius original do ano 1000 e vai levar, não sei lá, e o cara, e eles levaram, cara, num luthier de guitarra, acho, de violão que tinha na cidade do cara, e o cara, pra aparecer na televisão ali, ele começou a falar umas coisas, sabe? Não, por causa que a madeira tá assim, assado, isso daqui é, provavelmente tem uma grande chance de ser... Cara, os caras fizeram um negócio. Tudo isso que você tá falando, tem o aspecto mais interessante, não sabe qual é? É que, note que, dentro da música erudita, um dos nomes mais populares é o Stradivarius. É muito legal isso, né? É muito interessante. Eu, particularmente, sendo luthier, né, e meus colegas também, acho que eles acham isso, é uma coisa espetacular pra nós. E aí, o cara, ele falou, Ricardo, se tem alguém de confiança... Eu falei, cara, e acho que ele não sei de que cidade que ele era, do Rio de Janeiro, eu acho. Eu falei, olha, no Rio eu não conheço ninguém, eu vou perguntar aqui. Falei com o Vlamir, eu falei, Vlamir, você conhece alguém lá no Rio que possa fazer esse trabalho de avaliar, mas... Ele falou, ah, cara, procura fulano de tal lá. Indiquei pro cara, eu falei, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Diminui a expectativa de vocês, porque vocês vão caindo no conto de pessoal de televisão, de programa de TV. Eles gostam de burburinhos, essas coisas, e aí vocês, a hora que vocês se derem conta que, às vezes, não tô falando que não é, mas se chegar lá e constatar uma hora que não é, sabe, às vezes briga na família, às vezes o cara fica em depressão, o cara fica... Meu, não é assim, então vai com calma, né? Uma bola de neve vai crescendo. Sim, é, e vai se criando uma história, né? É praticamente impossível. Não é... Encontra-se, de vez em quando, alguns instrumentos interessantes, até por conta do que você falou, essa imigração, sobretudo pós-guerra na Europa, muita gente veio pro Brasil, eles trabalham em tudo, inclusive violinos. E isso não quer dizer que só porque o cara apareceu com um violino com uma história assim, o violino é ruim. Não, às vezes se encontra esses instrumentos bons, bons instrumentos que, ah, meu avô veio da guerra e trouxe, meu bisavô e tal, e acaba se encontrando, né? Instrumentos legais, bacanas, interessantes. Não, não, pode acontecer, pode acontecer, né? Eu cheguei a comprar um violino muito interessante, uma coisa que acontece uma vez na vida, porque não quero contar essa história para alimentar, inclusive, o que você está dizendo que você quer desconstruir, né? Vamos com calma, né? Um instrumento muito interessante, um Leandro Biziach. É um grande nome da loteria italiana, na virada do século XIX para o século XX, né? Inclusive, é até bom falar nisso porque tem a ver com esse assunto aí que você citou do Sistema 72, né? Essa família Biziach, né? Que são considerados a ponte entre o século XIX e o século XX na loteria de Cremona. Realmente é uma ponte que sai de Cremona e chega em Cremona, né? Sai no final do XIX e chega no começo do século XX, né? Eles deram, eram ótimos lutiers, deram guarita muito jovem, capaz daquela época. Porque a Itália passava por um momento econômico muito difícil, né? E praticamente criaram um ambiente propício para que existisse uma loteria, né? De transição, nesse sentido, do XIX para o XX, de qualidade na Itália, né? Grandes nomes trabalharam para eles. E eu encontrei um violino que era, efetivamente, depois levando lá para a Itália, foi reconhecido como está, uma pessoa fez o certificado, depois foi vendido, etc. Mas isso é uma coisa raríssima. 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 É muito difícil. Ainda mais o que você falou, extradivárias, é impossível, praticamente. Primeiro, porque não são 30 mil violinos, né? Exato. Tem algum número que se estima que seja? Tem. Então, acredita-se que hoje em dia deve circular uns 500 instrumentos. 500 instrumentos, né? No mundo. Seria muito difícil cair um na nossa mão aqui, assim. Aí está tudo muito estudado, catalogado, entendeu? Isso aí não. Que outro? Quem tem, né? Alguém já sabe. E quando vai sair de uma mão para ir para outra, não é assim, né? Pode ter acontecido alguma coisa, mas é bem complicado, bem difícil. Não, é. Tem um rastro ali, claro. Não tem como. É. Não tem como. E o valor de violino, ô Saulo? Porque isso é uma coisa muito... Quanto vale esse violino, né? Ah, o meu violino vale 20 mil reais. Mas, espera aí, mas esse aqui eu gostei mais desse e o cara está pedindo 15 mil, 3 mil, né? Então, eu estou perguntando isso para você porque uma vez aconteceu uma história assim. Eu tinha um aluno, até numa outra cidade aqui, e ele estava indo bem e tal, e o pai dele tinha uma situação boa, já não era adolescente, não. Ele era um adulto já. E o pai falou, ah, vamos ver um violino, vou comprar um violino para você. E aí, ele apareceu com um violino na aula. E aí, ele apareceu com esse violino e falou assim, olha, meu pai viu esse violino aqui. O que você acha? Aí, eu peguei o violino, toquei e falei, cara, legal, bacana o violino. E você já comprou ou você está comprando? Não, não, meu pai está vendo. E na época, isso daí faz alguns anos já, talvez uns 12, 13, mais, uns 15 anos. Ele falou assim, olha, meu pai está vendo. Aí, eu falei, ah, e o cara está pedindo quanto? Ah, é de autoria desse cara e ele está pedindo 7 mil reais. Eu falei, olha, cara, legal o violino. É bacana, eu gostei, tá? Mas, eu vou trazer na próxima aula para você um violino que eu tenho, um segundo violino, que eu estou pedindo 6 mil reais. Porque eu acho justo e honesto esse preço naquele violino. Tanto que você vai, se você tocar no violino, você vai ver. Você vai, eu tenho certeza que você vai gostar mais. Ele tem isso, isso, isso e isso, de diferença. E eu poderia falar para você, ó, 7 mil reais, porque eu sei que você vai gostar mais daquele. Você pagaria 7 mil reais. Mas, eu estou vendendo por 6 mil. Aí, eu falei, ah, mas eu duro... Eu falei assim, e assim, por isso, para mim, esse violino não vale 7 mil reais. Para mim, eu não estou falando que não vale o trabalho do cara. Eu não posso falar isso. Mas, para mim, não vale. Porque eu tenho esse aqui que eu estou por 6 mil reais. Então, é por causa de uma referência. Ih, aí o cara ficou bravo, cara. Porque ele já tinha comprado o violino. Na verdade, ele tinha comprado. Ele tinha comprado. E ele falou, agora o meu pai já comprou. É. Aí, eu falei, ah, então paciente, cara. É. Eu falei, você está contente com o instrumento? Você e seu pai acreditaram que isso valia 7 mil reais pelo que vocês pagaram? Então, pronto. Ou você comprou o violino por 7, porque você quer vender ele por 10, você quer ganhar dinheiro. Porque se você comprou achando que vale 7, por 7, e você está feliz, o que importa o que eu vou achar, ou o que o Saulo vai achar, ou quem vai achar? Seja feliz com o seu violino. É ou não é? É uma argumentação. É uma questão de referência, né? Não tem como. Existe a opinião pessoal e o mercado é o conjunto disso tudo, né? Ele vai se regulando. Isso é assim mesmo. Na verdade, ele tem a qualidade intrínseca do instrumento. Sim, de acordo também com a madeira, a qualidade da madeira, a construção que você está vendo ali, o acabamento. Claro, é preciso considerar que, em primeiro lugar, nós estamos dentro de um mundo que é o mundo da sonoridade. Ele tem que soar bem. Agora, agrega-se a isso o fato de estar feito com matéria de qualidade, o trabalho em si é refinado, né? Na verdade, uma coisa está ligada à outra, em certa medida. Não pode existir aquele instrumento. Ah, ele é muito mal feito, é muito feio, mas o som é maravilhoso. Não, isso não existe. Todos os grandes violinos são lindos e bem feitos. É óbvio, uma coisa está ligada à outra, pelo menos em certa medida. Não poderia não estar. Sim. Então, essa é uma questão complexa, porque depende de tudo isso ao mesmo tempo. E depois está o nome. O nome também, muitas vezes, vai agregar valor. Sim, vai agregar valor. Mas, quando falamos da história de cada um, veja que curioso. Falamos de quê? Da luteria de arte. Porque é preciso fazer uma diferença entre luteria de arte e luteria artesanal. Que diferença é essa? A diferença é que o luteria artesão, digamos que praticamente ele repete aqui, aquilo, mais ou menos aquilo, sempre. E, na verdade, nada mais anti-estradivariano do que copiar extradivários, por exemplo. O que significa isso? Porque, veja, se você é um artista da luteria, e há muitos bons artistas de luteria, você não pode fazer nunca igual. Uma obra de arte é algo que depende das pulsões do artista. Você não tem que fazer nada. É impossível você repetir aquilo. Você não vai conseguir. Você nem quer. Mas, considere algo mais prático. Não é nenhum luxo você ser artista na luteria, você ser criador. É um conceito de criação, está ligado ao conceito de arte. Por quê? Porque, considere que não tem um pedaço de madeira igual ao outro. Então, você vai ter que criar em cima daquele pedaço de madeira novo. Amanhã já é outro pedaço de madeira. Mesmo do mesmo tronco, mesmo sendo oriundo do mesmo tronco, eles soam diferentemente. Então, você vai sempre aplicar aquelas medidas? Não pode, né? Então, aí você diz, mas que lógica tem isso? O Estado de Vara usava tal... Ele usava muitas medidas. Então, veja que curioso, veja onde chegamos. Chegamos no ponto de que essa descoberta do Sistema 72, isso foi possível porque eu tive acesso à documentação oriunda do ateliê do Estado de Vários, graças ao trabalho do professor, do doutor Gualtiero Nicolini, da Associação Nacional de Luteria Italiana. Ele estudou essa documentação. E você, vendo aquilo, você nota o quê? Que não havia uma determinada medida para tal coisa. É um sistema de proporções. Veja que nós estamos falando de algo completamente diferente do raciocínio atual. Você aplica tais medidas para qualquer pedaço de madeira. Entendi. E o Estado de Vário diz, aliás, ele escreve, né? Melhor, ele dita, porque ele não sabia escrever, era iletrado, né? Mas dois filhos religiosos, sim. Então, escreve lá, não se deve colocar... Veja que curioso isso, né? Que bomba quase para o mundo da gotilha. Você não pode colocar o modelo do F no tampo do instrumento e riscar aquilo ali. Você tem que fazer um furo no meio e ir crescendo para cima, para baixo, dependendo do som da madeira. Eu disse, espera aí, aqui tem algo de extraordinário. Então, como foi esse processo de você descobrir, perceber esse... Pronto, então eu lhe digo... Sistema 72, né? Aliás, o termo eu usei pela primeira vez nesse artigo publicado no site da ANLAI, Associação Nacional de Literatura Artística Italiana, e eu utilizei o termo Sistema 72. E pegou, está sendo chamado de Sistema 72. E o que é isso? Praticamente, eu notei que havia... Anotações lá que ou as pessoas viram, não entenderam, ou não se deram conta. Simplesmente não deram muita importância àquilo. Então você tem uma letra, tem um P72, P42, P43, aqui e acolá. Mas que loucura é essa, né? Uma coisa algébrica que está de vários... Então, na verdade, ele fazia o quê? Para qualquer tamanho de instrumento. E havia alguns violinos, até anterior a ele, os amates faziam isso, violinos menores, maiores. Ele herdou isso dos amates, aliás. Ele traçava uma linha no papel do tamanho, que seria a linha central, que vale a emenda do violino, a linha central, do tamanho que você queria fazer o instrumento. Fosse qual fosse o instrumento. Essa linha era dividida em 72 partes. Então, essas partes aí... Por isso que o... Como é que eram as réguas de Stradivarius? Dos 1.307 itens que tem no Museu do Violino em Cremona, não tem nenhuma régua. Por quê? É porque ele não precisava de régua. Ele tinha essa proporção. Ele usava compasso. Pegava... Cada violino tinha a sua régua. O violoncelo, viola, o que for. O violoncelo também em 72. Também. Só que havia uma diferença de proporção, altura de faixa, que obviamente é outra, não é proporcional, algumas outras coisas. Mas ele usava, pegava dessa escala central, dessa régua que ele fazia no meio, pegava tantas partes daqui para fazer tal coisa, tantas partes para fazer outra coisa. Tudo era proporcional a isso. Então, veja que nós estamos falando de um raciocínio diferente. De repente, nós estamos usando uma língua errada. E você diz, o que você está falando de língua? Assim, nós vamos ter que entrar na seara da linguística. Veja que curioso, para poder explicar isso bem. Sim, entendi. Veja que curioso, né? Até me lembrei agora, uns anos atrás, isso foi em 2014, 2015, foi lançado no Brasil um filme que fez um certo sucesso, um filme de ficção científica, não banal. Nesse filme, as naves chegavam, o título é Chegada ou a Chegada. Título é esse, né? Umas naves chegavam e se posicionaram em alguns lugares do mundo. Uma coisa intrigante. A nave gigantesca, a posição vertical, pairando a tantos metros do solo. Parado. Uma coisa absurda, muito curioso de se ver. Então, essa história se passa porque o grupo que foi incumbido, de militares e cientistas, de entrar em contato com esses seres, imagina, não é que você encontrou um índio diferente na Amazônia, que você não sabe a língua que ele fala, você vai tentar entabular a conversa, vai aprendendo aos poucos, mas é um ser humano e está aqui na Terra. Imagine uma língua que é de origem extraterrestre. Dificuldade máxima. Então, eles lançam mão, fazem um resumo super rápido, pedem ajuda, é uma doutora em linguística, e essa mulher passa a fazer parte desse grupo. E à medida em que ela... Veja onde nós vamos chegar. À medida em que ela começa a entender a linguagem desses seres, ela começa a ter, por assim dizer, uns poderes diferentes. Vamos exagerar isso aí, né? Ela começa a ver o tempo, não só tem acesso ao passado, através das recordações, o presente, mas ela começa a ver o futuro. É uma ficção científica, né? Naturalmente, isso não é possível, mas ela vê um quadro geral do tempo. Teoricamente, essa língua diferente deu esse poder a ela. E a referência é a hipótese de Sapir-Whorf. E essa hipótese diz o quê? É uma coisa muito interessante. Ela diz simplesmente isso. Dependendo da língua que você fala, você tem uma cognição do mundo diferente. Você pensa de maneira diferente. E me vem à cabeça uma frase muito engraçada, que é atribuída ao imperador Carlos V, que lá no 1500 e pouquinho dominou muitos territórios da Europa. E é atribuída a ele a seguinte frase. Eu uso o espanhol para falar com Deus. O italiano para os negócios, o francês para o amor, e o alemão com o cavalo. Não vamos pensar que ele não gostava da língua alemã. Não é isso, né? Mas é uma língua que, digamos, quem sabe se adapta bem para a questão da disciplina, né? Afinal de contas... Mais duro, né? É, estamos aqui entre músicos ou pessoas ligadas à música. E uma coisa é você ouvir... Atenção! Outra coisa é... Artung! Isso tem um peso. É. Então é um exemplo que fica... Isso é meio diferente. É, é um exemplo mais para o divertido, mas é isso aí. E veja onde é que nós vamos chegar. Então, dependendo... A hipótese de Sapir-Whorf forte, ela já foi derrubada pela ciência. Então, não é que muda o seu raciocínio, dependendo da língua que você usa. Mas a hipótese de Sapir-Whorf fraca, ela foi confirmada. Em alguma coisa, influi. E isso é extraordinário. Então, voltamos... Ou voltemos a Stradivarius. Que ele herdou do Amat, esse sistema, tá? Que significava uma outra maneira de raciocinar o violino. E você diz... Não, isso me parece muito etéreo, muito teórico. Isso aí não está uma coisa... Ah, é? Então vamos para fatos concretos. Quando é que começa a decadência da luteria? Ela vai a Amat, Stradivari, tem Storione, Bergonsi, estudou com ele, Guarneri. Toda montanhana, todos os instrumentos. Você vê lá, vamos para a prática. Ótimos instrumentos, ótimos violinos, fantásticos. Chega em Ceruti, Enrico Ceruti, foi o último grande da luteria. Professor de Antoniazzi, que já é um nome menor. Ceruti utilizou o sistema 72. Como é que a gente sabe disso? No Museu do Virinho de Cremona, tem desenho do ateliê dele que tem esse sistema. Já o aluno, os descendentes discípulos dele, Antoniazzi, não utilizavam. Coincidência que ali começou a decadência da luteria? Ou seja, mudou-se a linguagem, mudou-se o raciocínio. Aí vem a comparação, essa história do filme que eu falei, da língua, que te dá um poder, entre aspas. E veja que curioso, efetivamente ali começa a chamada decadência da luteria. Caramba! É bem interessante. Essa documentação... Agora, de onde vem isso? Para responder a sua pergunta. Mas de onde veio esses documentos? Eles estão lá. Esse documento tem uma história... Parece uma novela extraordinária. Eles apareceram na Itália em 1927. São chamados de documentos bisiac. Porque o famoso Luties bisiac os compraram. E sempre declararam, em artigo de revista, jornal, tudo, que os violinos deles tinham melhorado muito depois que tiveram acesso àqueles documentos. Estradivariando. Eles não precisavam fazer nenhum tipo de propaganda banal. Eram poderosos, ricos, famosos e grandes artistas, efetivamente. Então, vejam que curioso. Então, eles compram isso. Agora, qual era o momento histórico da Itália? Preciso entender essa parte do contexto histórico. Era o momento do fascismo. Então, aqui aparece em 1914. Em 1919, já é um partido político. Em 1922, Mussolini já é primeiro-ministro. Muito anterior ao nazismo. Então, vejam onde tudo isso se desenrolou. O pano de fundo que essa história está acontecendo. Então, o líder fascista de Cremona, era um tal de Farinati. Farinati, muito esperto. Tinha batido de frente com Mussolini. Mussolini, volta para a tua cidadezinha, me deixa em paz. Você fica por lá. Ele saiu do grupo duro, da central do fascismo, ficou em Cremona. Ele era rico, advogado, dono de um jornal com uma tiragem de 150 mil cópias diárias naquela época. Nacional, um cara poderosíssimo. E ele planejou a volta dele ao palco da política. De 1927 para dali a 10 anos. Por que 10 anos? Porque em 1937, seriam 200 anos da morte de quem? De Antônio Estradivares. Qual seria a escada para ele subir no palco da política nacional? A escada se chamava Antônio Estradivares. Ele começou a organizar eventos de loteria, exposições, planejou a abertura dessa escola de loteria, que em 1938 aconteceu, e onde 50 anos depois eu ingressei, aliás. Então, ele começa... E quando ele viu que não poderia ter acesso aos documentos de Estradivares que os Biziacs compraram, que estavam lá em Milão, fora do raio de ação dele, ele saiu. Então, se eu não posso ter isso, ninguém vai ter. Então, como no meio tempo, a questão dos documentos foi parar na justiça, em Bergamo, porque tinha um intermediário na venda que não estava satisfeito, colocou na justiça, ele entra em contato com o juiz de Bergamo, pressiona o juiz e o juiz declara todos os documentos falsos. Em 1929. E aí acabou a primeira aparição desses famosos documentos de Estradivares. uma pá de caldo do juiz. Isso é falso. Nada aí é verdadeiro. E, efetivamente, agora, quando ele reaparece, agora, poucos anos atrás, quem atestou a autenticidade, a originalidade desses instrumentos, desses documentos, perdão, foi o maior especialista italiano em documentos antigos. O tal de Luciano Sassi, o cara que autenticou a assinatura de Leonardo da Vinci. Imagine o currículo dele. São autênticos. E lá tem algumas considerações. E esses documentos são o quê? Mas que são os documentos chamados Biziaca? Cartas de vários reis da Europa, pastradivários, e de chancelarias europeias. Minutas de carta que saiu do ateliê. É a parte administrativa do ateliê. Recibo de pagamento a colaboradores. Ele pagava as ajudanças deles por hora. Compra de material. E tem uma espécie de anotações, uma espécie de método de construção de violino. Aí você diz, puxa, então aqui já estamos no mundo da fantasia total. Você está dizendo que o Stadivari deixou um método com algumas anotações de como se constrói um violino? É, exatamente. E todo mundo tem acesso a esses documentos? É, é que está. Não, porque criou-se um celeuma, criou-se uma questão internacional, porque existem interesses editoriais. Ah, nós publicamos tal coisa, a documentação desmente tal detalhe que eu publiquei, meu livro não vale mais nada. Porque eu sou uma espécie de pequena confusão. Vamos mexer nisso daí. É, então o que interessa, na verdade, para quem é Luthier é o quê? É saber que são originais, porque com a tecnologia de 2022, você tem como chegar a essa conclusão. vale muito mais a opinião desse experto de hoje do que de um juiz amigo de um líder fascista de 1929, que tinha interesse de enterrar aquilo. Então, toda uma história é muito interessante, e veja que o curioso disso é o quê? É que estamos falando de uma espécie de linguagem, de um raciocínio diferente para se construir um violino. Sim. Esse é o ponto principal. Ou seja, estamos falando a língua errada. coisa estranha, né? Caramba, né? É muito complexo, né? Não tenho dúvida. Saulo, e os ajustes necessários que o pessoal tem sempre que está fazendo no violino? Antes, deixa eu te perguntar. Até vou te mostrar o meu violino que eu tinha falado para você. A pestana, ela vai gastando ou não? Ela pode? Pode. Ela pode ir abaixando? É. É óbvio que isso, no caso do cavaleta, a coisa é muito mais visível e rápida. Por ser madeira um pouquinho menos resistente, mas é lógico que tem um desgaste. Ela pode ir abaixando. Tem, até porque... Uma questão de seis, sete anos. É, aí é uma questão de tempo, realmente. Por quê? Porque existe um atrito. As cordas estão passadas. Você tem ali, né? E você troca a fina, vai desgastando. Óbvio que o desgaste é mínimo. Até porque a madeira está colocada, é transversal em relação à fibra do espelho. Lógico, né? As fibras estão aqui, as cordas estão cruzando. Isso confere uma resistência muito grande, mas ela vai abaixando. E no caso do violino, a altura já é mínima para funcionar bem. Ali é a meia posição, aquele, né? Isso, é. É o primeiro dedo ali. E eu estou perguntando isso para você, né? Até você falou é um ajuste mínimo, porque a gente estava falando, né? Que mudou um pouco o ângulo e tal de um modelo de violino para outro. e para mim, pelo menos, assim, o meu filho não tem muito isso, porque ele pega qualquer violino e ele toca igual, ele toca em qualquer um. Mas eu, cara, se você trocasse em um milímetro, eu já sinto, sabe? Para mim faz diferença na hora de eu fazer uma corda dupla, de eu fazer alguma coisa ali. Eu falo, não, isso aqui está diferente. E para mim, eu tenho que... A minha pestana não estava assim, ela foi ficando ao longo do tempo. Ela foi abaixando. Claro. Eu tenho sentido diferença ali no dedilhado, logo no começo. Com certeza. Ali tem um atrito. Mas eu ouvi gente falando assim, ah, não, mas o ébano, se ela é de ébano mesmo, o ébano é muito duro, ele não vai... Não, ele vai consumir, né? Lógico, não vai ser em seis meses que isso vai acontecer. Não, sim, é. Mas pode, né? Ao longo do tempo, pode. E se tem um atrito, haverá um desgaste. Não tem para onde correr, né? É, né? Como tem um desgaste da cravelha, lógico, né? Nos orifícios lá, né? E quais são os ajustes necessários que o cara que está assistindo a gente aqui, a pessoa que está assistindo a gente, tem que estar sempre atento no violino dele para estar levando? Porque tem gente que acha que o violino você comprou pronto, né? E não, é que nem uma bicicleta, um carro, você tem que levar lá, trocar o óleo, lavar o clínio. É, periódico, claro. Como que é o violino? É que você comprou, ah, então está aqui, essa situação vai durar para sempre. Não existe isso, né? Então, a primeira coisa, eu já falei isso para muitos colegas também, a gente se diverte, se diverte às vezes conversando sobre isso, e clientes também. Eu digo, olha, os automóveis consomem gasolina, vamos falar gasolina, violino consome corda. Então, não vamos esquecer isso, elas têm um tempo de vida. Sim, sempre. Me aconteceu muito do pessoal ligar, não, mas eu estou com tal região, tal nota, isso não acontecia antes. Vamos fazer uma coisa, troca as cordas e depois liga. A maioria não liga depois. Não liga. Era aquilo. Então, você tem que estabelecer um tempo, nós sabemos que no caso brasileiro, alto imposto para importação de cordas, é um absurdo, mas é um fato, não é uma coisa tão simples, você está trocando corda com peroticidade, mas você tem que estabelecer um tempo, estabelece um tempo e depois começa alguma coisa estranha e a corda está ficando velha. No que diz respeito à estrutura do violino mesmo ou a outro acessório como o cavalete, então é querer demais uma peça tão pequena, tão delicada, que está suportando vários quilos. Que não está presa, fixada. Não está, está encaixada, exato, não está colada, nada, que ele trabalhe bem se estiver um pouquinho inclinado. Coloca esse pobre coitado reto. Então, é manter ele, você afina, a tendência ao afinar é que as cordas puxem e ele dá uma maneira o cavalete para lá, né? Apesar de que coloca o lápis, ela tem que deslizar, mas com a ação do breu, ela termina, A umidade, isso e aquilo. Isso. Ele vai entortando, então você repõe, coloca ele na posição original. Isso é fundamental. Então, tanto que há cavaletes bem feitos que duram anos, outros duram seis meses. já empenou. Porque você tem que ter esse cuidado diário. Então, vamos pegar o exemplo dos nossos amigos lá, os oboístas, que preparam, também no caso da paleta, o clarinete, também o fagote, prepara aquilo, é uma coisa muito mais complexa do que colocar o cavalete no lugar. Então, isso é fundamental para a durabilidade dessa peça, que tem um papel fundamental também. Não tenha dúvida. Isso aí... A alma também, né? A alma também, a alma... Também não está fixada. Não está fixada, né? Com a mudança do clima, humildade, a madeira... Ela vai sair. E a gente fala, brinca, não, parece alma penada, ela anda. Acontece, né? Porque alguma pequena pancada no violino, ela não está colocada com uma pressão gigantesca, né? Até porque, de vez em que você vê a estrutura do violino, a alma... É muito fácil quebrar o violino de dentro para fora. Difícil é de fora. Ele está feito para isso, para aguentar a pressão do cavalete, né? Afinado, você sabe dizer quantos quilos tem de pressão ali ou não? No cavalete, exerce... Olha, exatamente não, mas o que se vê em tanto embalagem de cordas como se comenta em escola, é até cerca de 20 quilos por aí. Talvez alguma coisa... É muita coisa. É muita coisa. As quatro cordas afinadas. Exato. Se você considerar que um violino é um objeto de madeira delicado que não tem meio quilo. São números extraordinários, né? E a força que é exercida de torção, assim, de... É, seria, na verdade, a tração... A tração. A tração das cordas. Que ela é... Tem uma medida para isso? Veja que, curiosamente... Aliás, eu... Acho que essa pergunta que eu fui feita para um colega meu também. Geralmente, se nos fazem essas perguntas aí. Então, efetivamente, a utilidade de saber esse número é mais uma curiosidade. É, é uma curiosidade. É uma curiosidade, né? Então, você tem que construir o instrumento, ele tem que resistir a essa força de tração, né? Que a corda está puxando, né? A voluta, a caixa de cravelhas para cá, né? Ou daqui para lá, vai dar na mesma. E isso aí é mais uma curiosidade. Aqui tem que funcionar, isso tem que ser durável, né? Mas a utilidade de saber esse aí para nós não existe, na verdade. Entendeu? Só uma curiosidade de saber. Poxa, tem tantos quilos aqui em cima. Então, seria isso aí. Essa pressão no cavalete, né? Voltando ao famoso cavalete, a alma é a alma do negócio e o cavalete é o coração. Ele está transmitindo essas vibrações para o tampo harmônico, para a caixa harmônica. Isso é fundamental. Pelo menos mantém esse pobre coitado reto, né? Isso dá muita diferença, né? Ah, nossa. Você nota já nos pezinhos, né? Ah, mas eu não estou entendendo, o cobrinho é curvo, eu olho de lado e não sei se o cavalete está certo ou não. É justo, né? Então, olha para os pezinhos, vê se eles estão encostados, né? Se ele está certinho, né? Se um lado não está mais alto, né? Mas faça isso com a frequência, porque pode ser que você olhe, ah, mas o pé está encostado e o cavalete está torto? Sim, claro. Porque se a gente pegar a câmera e acelerar isso aqui, fizer uma câmera mais rápida, né? O que é que acontece? Você puxou, o cavalete fez isso, né? Mas a pressão continua havendo. O pezinho levantou aqui. Depois que fizer isso, ele vai fazer isso. Porque o pezinho vai chegar lá, né? Só que isso aqui não volta sozinho. Não precisa ficar torto por conta disso, né? E outra, na hora que você tocar também, você está pondo mais... Mais pressão, lógico. com outros quilinhos ali. Ele vai se mexer também, né? Exatamente, claro. Então, é quase que um... Por assim dizer, algo vivo, né? Mas ela está feita de madeira, a madeira respira, né? A gente diz que a madeira respira, né? Não o sentido de estar inspirando, né? Mas a madeira, a parte toda, a parte interna não tem verniz. Então, ela vai reagir ao ambiente, à umidade ambiente, né? Então, seria cavalete, alma... Cavalete e alma, manter as cordas no nível, né? Você sabe que uma vez eu comprei um violino e aí eu levei, na época, para o Vlamir, estudava lá em Tatuí. Falei, Vlamir, o que você acha desse violino aqui? Tá, tá, tá. Vamos... Eu estou vendo, estou comprando por esse valor, blá, 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 blá... Beleza, comprei o violino. Aí passou, acho que uns 30 dias, cara, começou um... Tocava uma coisa vibrando. Aí eu falei, não, o Vlamir estou toda semana inteira aqui, cara, estudando, não para esse barulho, meu. E o cara que me vendeu o violino falou assim, ó, eu coloquei essas cordas agora. E era aquela corda Larsen. E eu falei, tá bom. Falei, então, pelo menos uns 6 meses. Eu não conhecia essa corda que eu tinha usado. Aí, ele falou, mas Ricardo, mas tá, a hora que você passar aqui, passa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí quando ele olhou, ele falou assim, cara, essa corda aqui, essa corda aqui, ela está velha. E eu falei, não, não pode ser. Isso aí há muitos anos, a gente estudava em Tattoo. Falei, não, não pode ser, cara. Não pode ser uma corda vibrar desse jeito aqui. Eu estou tocando. Ele falou assim, é, troca a corda e me fala. E foi igual você falou. Aquela história. Eu troquei a corda e acabou. Eu falei, nossa, cara, não acredito. O incômodo desses barulhinhos tá onde? Não neles em si, que já é muito, mas é que você ouve, mas você não vê, né? Sim, sim, você não sabe aonde tá. É uma frase óbvia, mas é bom falar o óbvio de vez em quando, né? Então, muitas vezes, pequena rachadura, filete que tá vibrando, você não vê aquilo, né? Mas produz um som. O violino, a viola, a violoncelo, são dispositivos que estão feitos pra vibrar, né? E aqueles potentes vibram mais, então, todas aquelas peças de acordo. O objetivo é esse. Se algo não tá colado, tá minimamente, ele vai vibrar, vai produzir um ruído, né? Uma coisa desagradável, né? Você não vê, pode ser corda. Aconteceu uma vez, observar as coisas muito curiosas, um deles, chega o amigo lá, o cliente, e quando eu toco tal nota, vibra. Mas é aquela, nem a oitava superior, nada. Não é questão de frequência, é aquela. Isso é coisa fantástica. Então, depois conseguimos descobrir que havia um desgaste no espelho, né? Que só naquela... Exatamente ali, ele apoiava o dedo e ficava uma coisa incerta e vibrava. É isso, mas isso tem um trabalho. Pouco tempo. Tocava e ele falou, cara, nessa nota eu estou escutando alguma coisa. Não, ele falou, estou escutando alguma coisa. Daí eu fui, 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 e na aula eu falei, cara, é só na nota tal, quer ver? Vamos fazer um teste. Então, é. E aí também era alguma coisa que estava fora do espelho. É, pode levar isso, né? Isso é uma coisa muito chata. Às vezes é um pouco chato, Demora para você achar, né? E você espera sempre que não seja necessário você abrir o instrumento. Ah, alguma contra faixa. Então você tem que começar essa inspeção por fora, óbvio, né? Por fora, ver tudo aquilo que é possível. Poderia estar descolado, né? Poderia estar descolado e... Também às vezes vibra, né? É, exato, né? Então é, mas é curioso. Legal. É um assunto chato isso aí, É. Às vezes para resolver. O Sauli corda de tripa, como que ela era mesmo, né? Como que é, por exemplo, a diferença hoje, a corda eudóxia, a pirastra eudóxia, você sabe falar para a gente essas... É, elas são as modernas, as mais graves. Porque era o processo... É, então veja que curioso, na verdade, aquelas que são de material misto, ou seja, tem o miolo de tripa, recoberta, muitas vezes de prata, então o objetivo disso qual é? Nós estamos falando de cordas mais graves. Então quanto mais grave é a corda, o diâmetro dela, a seção aumenta muito. Então mesmo hoje em dia, com cordas metálicas, eu vejo uma corda de contrabaixo. A seção é algo extraordinário. Então as cordas de tripa, elas têm, para diminuir essa seção da corda, a grossura dela, de uma maneira mais... Então se faz um pouquinho menos e coloca esse metal em volta para diminuir, a coisa fica mais... Fica viável, né? Mais utilizável. Além da beleza sombra. Mas naquela época, eles já colocavam metal ou não? Era tripa? Não, já tem um certo tempo, mas as iniciais não, era tripa mesmo. Era tripa mesmo? Eles faziam só algum processo? Trabalhada, claro, tanto que era, as pessoas eram muito maiores. E você, mas então, mas isso, que problema tem isso? Isso aí gera uma tensão imensa, para começar, na corda grave, né? Isso aí, então você vai ter que adaptar o instrumento àquela tensão que é muito grande, né? E não dá para daí afinar... É claro, e imagine tocar, a própria questão da altura da corda, a dureza da corda, a viabilidade no tocar mesmo, então a evolução foi no sentido de diminuir essa seção, mas no caso da corda grave, algum material tem que estar lá, tem que ter um peso específico, tanto que essas cordas de tungstênio são muito, muito interessantes, usam muito em violoncelo, espirocora, etc., o tungstênio, ele é muito denso, né? É muito peso e um volume menor, e ela soa, puxa, uma corda, e você vai ver, tem um diâmetro pequeno, e isso, para tocar, para tocar é muito mais fácil, né? Então, você tem como, você coloca aquela altura mínima, e, além daquilo, não tem que lidar com, sei lá, dois milímetros de diâmetro, que seria um absurdo. Legal. E o cavalete do barroco, era diferente ou era mesmo? Tinha um desenho diferente. Desenho diferente? Tinha um desenho diferente. Dos buraquinhos? Exatamente. Mas a altura? Não, mas é que tá, a altura tem mais baixo e tem igual. Eu volto a essa coleção dos... Mais baixo? É, volto a essa coleção dos instrumentos de Vivaldi. E o dedilhado dessas cordas mais grossas? Ah, um espelho muito baixo, um ângulo muito baixo, um espelho muito baixo, entendeu? Porque se fosse igual agora... Não teria como, né? Não teria que encostar muito. Com certeza, né? Então, a questão de regular tudo isso, né? De altura, distância entre as cordas, a questão do diâmetro da corda vai influir em que? Distância entre as cordas. Imagina a corda vibrando e trastejando na corda que tá ao lado. É. Então, tem umas limitações, é um mundo que você lida com medidas muito pequenas, e aquele meio milímetro vai fazer a diferença. Faz a diferença. Até porque, tudo é questão ergométrica, é porque tá... Tudo aquilo nasce da mão humana, né? Desse tamanho médio de uma mão humana, né? Que vai ditar o quê? Distância entre as cordas, né? Então, ah, pra não trastejar, separa as cordas, assim, mas quem vai conseguir tocar? Não tem como, né? Com essas... Não dá, né? Então, você tá muito... Tá tudo muito amarrado, muito limitado. O Saul, e esses violinos, esses instrumentos que você fez lá, conta pra gente do... Quarteto da Rainha, é isso, né? É. Como que é essa história? Essa ideia, essa história nasceu de quê? Foi da passagem, eu queria... Inclusive, foi construído com um colega, juntamente com um colega meu, André Ophiol, espanhol, que estudava comigo na minha classe lá em Cremona, Na nossa classe, éramos em 13, tinha um brasileiro, um espanhol, quatro alemães, um suíço, dois franceses, um cubano, tinha de tudo, assim, né? E, isso é uma coisa muito curiosa, e a gente pensou, e olha, algo que pudesse chamar atenção pro nosso trabalho, no início, no fim da fase de estudos e início da fase profissional, né? E veio à cabeça um quarteto, você diz, mas por que um quarteto? Faz um violino, e já é uma coisa muito, porque é possivelmente a obra mais difícil da luteria, porque o quarteto é uma obra, e fisicamente dividida em quatro partes, então eles têm que se assemelhar visualmente e sonoramente, tanto que você usa a madeira do mesmo tronco pra aproximar, são construídos contemporaneamente, né? No dia que você está cortando o F daquele, corta o F de todos eles, tudo ao mesmo tempo, né? Pra dar essa unidade artística, sonora, etc. Então, se você consegue fazer um bom quarteto, em suma, isso demonstra que você tem um domínio na sua arte, né? Alguma coisa é você, né? Então, vamos fazer um quarteto, e a outra pergunta, normalmente, que fazem é por que a rainha Sofia da Espanha? Pra começar, eles têm um quarteto de Estrada de Vários, na coleção do Palácio Real. Ah, entendi. E... E agora, o Saulo Dantas Barretta. Está lá também, né? Então, veja que o... E depois a rainha Sofia é uma espécie de embaixadora europeia da cultura, mulher muito culta, né? Inclusive, ele era muito fã no passado de Rostropovic. Toda vez que ele ia tocar na Espanha, ele interrompia a agenda pra ouvi-lo, né? Legal. Especialmente o Valoncelo era muito, muito, muito próximo ao Valoncelo. Então, imagine só, conseguir realizar isso, tem um lado técnico-artístico dificílimo, que é realizar um bom quarteto. Número um. Número dois, conseguir integrar isso. Pra rainha Sofia. Não vamos esquecer que é rainha. Então, a Espanha tem a forma monárquica de governo. Nós estamos falando do chefe de Estado, né? Que você vai lá, bate na porta. Sim, é óbvio. Como vai a senhora vir entregar um quarteto? A coisa não é tão simples, né? Então, num primeiro momento, o meu colega conhecia um religioso, que era professor da rainha. Mas depois, essa pessoa faleceu, não foi possível o contato. E ficamos sem opção de estradas pra chegar até essa figura. E depois me veio à cabeça, mas peraí, o único país americano que teve uma monarquia sua, com exceção do México, que foi uma coisa episódica, foi o Brasil. Então, eu suponho, eu imagino, que é mais fácil pra um príncipe falar com a rainha do que um governador, um deputado, que, apesar de termos pessoas, né, políticos de alto nível cultural, ao que parece, a grande maioria não é. E esse é um assunto que não nos interessa muito. Eu tenho essa impressão, né? E eu me dirigia ao... Isso foi, estamos falando de 1996, a um senhor chamado Pedro Gastão de Orleans de Bragança, neto da princesa Isabel. Então, fui falar com ele, ele estava casado com a tia do rei da Espanha. Então, ele passava parte do verão brasileiro em Petrópolis e o verão europeu lá. Então, eu entrei em contato, uma figura singular, porque pra gente é uma coisa anacrônica, príncipe, nós estamos, como é que... Imagina a seguinte figura, uma pessoa muito simpática, muito brincalhão e muito culto ao mesmo tempo, um príncipe brasileiro, uma coisa difícil hoje em dia a gente imaginar, né? Foi bem. Falei com ele, expliquei pra ele a ideia qual seria, e me calado, depois ele disse, isso é bom pro Brasil, eu vou falar com Sofia. Naturalmente, toda vez que eu conto isso, eu gosto de comentar o que eu pensei na hora. Ele disse, opção B, isso aí não é possível, está louco, ele vai falar com a rainha, a opção A, a opção B, ele realmente tem acesso a essa figura, e ele falou, e depois ele me contou que a rainha, não, não, eu gostei de Deus, eu quero isso no palácio, essa frase o que significa? Que esses instrumentos passaram a fazer, foram tocados no Palacial de Madrid pelo quarteto italiano, grupo de altíssimo nível, a rainha escolheu o programa musical para aquele momento, colocou um quarteto de Villa-Lobos, um quarteto do espanhol, Castilho, e um boquerino italiano, e esses instrumentos, a partir daí, passaram a fazer parte do patrimônio nacional espanhol, que é o maior estatus de obra de arte da Espanha, uma coisa, e o gol que nós queríamos marcar é esse, né, começar a fase profissional com algo desse tipo. Muito bom, parabéns. Agora, uma coisa que eu falo para o pessoal, Saulo, violino colorido, cara, eu falo para o pessoal, gente, para, não compra violino colorido, né, violino no mercado livre, porque a moçada que começa a estudar, ah, mas eu queria um violino branco, eu queria um violino preto, eu queria um violino vermelho, rosa, né, e aí eu já vi gente que comprou assim, e falou, professor, eu comprei esse violino rosa, esse violino branco, o cara cheia com violino assim, mas o cara pegou num revólver, num spray, e pintou, cara, aquela grossura que está de tinta, né, e é muito, como você falou lá no começo, como é que era, entre o, que o italiano lá falou para você, acho que era. Ah, entre o sublime e o ridículo, tem um milímetro. Entre o sublime e o ridículo, tem um milímetro, né? É, a questão é saber se é sublime ou ridículo, né, esse é o problema. Exatamente. E aí, eu, é, falo para o pessoal, não faz isso aí, pelo amor de Deus, não compra esses violinos pintados desse jeito, mas eu queria mostrar então para o pessoal agora aqui apresentar violinos, é, podemos dizer pintado, como que é o nome que... dessa minha série, eu tenho uma série pequena, né, porque a quantidade é uma coisa muito lenta para se fazer, eu chamo de instrumentos temáticos, instrumentos temáticos. Porque escolhe-se um tema, né, e o Luthier, ele vai desenvolver um desenho, um projeto, né, baseando-se naquele tema, né, da encomenda, né, e se a pessoa que encomendou, se bate o martelo, decide, então, você vai realizar aquela ornamentação, né, no instrumento. É preciso não esquecer que antes de tudo, nós estamos falando de artefatos que estão feitos para soar bem, então você tem que utilizar uma técnica que não vai atrapalhar o som, obviamente. Depois a questão do gosto de cada um, aquele lá que quer comprar ovelino rosa, azul, roxo, está muito fora de um padrão, ele vai ter até dificuldade para a venda posteriormente. Digamos até, exagerando, se aquilo não atrapalhasse o som, que normalmente atrapalha, digamos que basicamente está certo, ele tem que soar bem. E eu tive esse aluno, que ele apareceu uma vez, um aluno com violino branco, e eu falei para ele, expliquei tudo antes, ele comprou. Aí quando ele chegou, ele tocou e tal, e ele tocava com outros instrumentos também ali do projeto, ele falou, ah, professor, eu não escutei você realmente, cara, o som desse violino, eu não gostei. É, porque é uma coisa que está feita assim, mas para chamar atenção, né, não é uma obra artística. Não, não é artístico, é comercial. É comercial, né, parece mais uma brincadeira, uma coisa, colocar uma cor assim. Agora, uma obra artística, atenção, nesse caso, existe a limitação, o fator principal, que é o sonoro, um violino tem que soar bem. Sim. Ah, se você quer agregar um valor pictórico e não estraga o som, tudo bem, não é um problema em si, né, antigamente havia ornamentações, nas faixas, alguns até iam mais além do que isso, né, não é a norma, nunca foi a norma, mas um instrumento decorado tem séculos, a ideia tem muito tempo. Agora, o instrumento temático em si, a diferença é que existe um tema que foi decidido anteriormente, e você vai decorar o instrumento, você escolhe a técnica que você for capaz de utilizar, né, eu utilizo algumas técnicas que é grafite ou óleo sobre madeira, machetaria, encaixar madeira, escultura, dependendo do instrumento, técnicas diferentes, né, agora, a ideia seria agregar um valor, e o resultado disso é uma obra absolutamente exclusiva. Então, para o pessoal entender o que a gente está falando, vamos pegar os seus violinos aí, os seus instrumentos que você trouxe aí, para a gente mostrar? em primeiro lugar, temos aqui, dá para reconhecer bem, né, deixa eu puxar para acabar na frente, é uma homenagem, esse é o violino Van Gogh, então, na parte posterior, realizada, a técnica é óleo sobre madeira, né, tem uma reprodução desse quadro de Van Gogh, né, então, na parte frontal, a ideia foi reproduzir Noite Estrelada, aqui embaixo, né, e na parte superior, Lírios, outro quadro de Van Gogh, eu gosto muito desse autor, geralmente eu escolho algum autor que eu gosto, que eu só faço, né, você tem que sentir prazer eu fazer isso aqui, né, então, basicamente, tem duas dificuldades aqui, a primeira, é, não esquecendo que é um artefato que tem que soar bem, você vai utilizar a técnica, a óleo, agregando o mínimo de material possível, a questão da quantidade do material, que ele é equivalente a um verniz normal de um violino, né, então, a quantidade mínima de óleo, até porque existe verniz a óleo também, né, e a outra dificuldade, é que nós estamos falando de miniaturas de grandes obras, isso dificulta bastante a execução, né, então, você quer fazer a coisa delicada, pormenorizada, uma reprodução de alto nível, isso aqui significa meses de trabalho, né, então, o objetivo é esse, é uma peça... Só na hora de fazer esse trabalho artístico, exato, fora a construção do instrumento. Muito bem, até porque a minha tela, nesse caso, é um violino, sim, né, então, eu espero que o instrumento soe bem, então, a utilização é absolutamente normal, né, note que, por exemplo, nessas partes onde, onde normalmente se desgasta o instrumento, não tem nenhum tipo de pintura, né, então, eu vou tocar o instrumento, é natural, que em posições agudas, né, a mão encosta aqui, então, não vai acontecer nada, e a manutenção é a mesma de qualquer violino, ou seja, ah, então, um pouco desgastou, você coloca um pouquinho de verniz, vai no luthier com frequência e vai mantendo aquilo, em caso de algum acidente grave, que pode acontecer, então, você vai ter a mais o quê? A questão de alguma recuperação de uma pintura, né, então, mas espera-se que valha a pena você, para ter uma beleza a mais, você assumir esse ônus, e é, então, um violino que dá para tocar e vai ter um som, inclusive, você falou que tem alguém já tocando aí com o violino, né, tem gente que toca, absolutamente sim, tem gente tocando, entendeu, tanto com a técnica do óleo sob madeira, como outras técnicas também, né, algumas vezes, é, tem uma escultura, uma mini escultura no lugar da valuta, né, então, é, isso aqui ficou, é um exemplo de um instrumento temático, né, uma homenagem ao Van Gogh, você tem também a viola, como é que é o nome dessa viola? É, Clint. Viola Clint, é muito legal. Então, eu gosto muito desse autor também, alguns quadros dele estão reproduzidos, o Clint, né, o Beijo, e as Três Idades da Mulher, Judite e outras obras dele, né, aqui a técnica é a mesma, é óleo sobre madeira, inclusive com detalhes em ouro, em folha de ouro, que ele também utilizava, né, douração ou douratura, como isso aqui, né, essas partes douradas estão, é ouro 22, é ouro 22 quilates, que é o que se utiliza nessa técnica. Isso vai agregando mais valor também para o instrumento. Exato, né, então, como instrumento, funciona muito bem, ao mesmo tempo que temos esse, algo a mais agregado, artístico, né, e repito, uma peça, é uma peça única, né. Muito bonito. Então, algumas pessoas perguntam, com curiosidade, mas você, você faz isso aqui, é um trabalho muito grande, você, você diz que não faz cópia, você está copiando. Então, eu não estou copiando, né, isso é uma reprodução, a cópia seria o quadro numa tela do mesmo tamanho. Tudo com os mesmos detalhes ali. Para deixar isso claro. Então, essa aqui é uma reprodução feita, adaptada. No violino na viola. Exato. Ou o violoncelo, né. Ou o violoncelo, né. É. Então, o violoncelo que é o que você fez aqui, que está nesse livro aqui, que, ó, exatamente. Só morra de inveja aí, que eu ganhei esse livro aqui, que conta para nós aqui, esse aqui, na capa aqui, é o violoncelo que você fez do Aleijadinho. Esse é o Aleijadinho. Exato. É uma homenagem ao Aleijadinho, nosso grande escultor, né. Um livro sensacional, fenomenal. O pessoal não encontra para comprar mais, né. Acredito que isso ainda circula na Livaria Escultura, outra que ficou no lugar dela. Encontra-se ainda. Então, só que vocês verem algumas imagens aí, ó. Tem a história, né, mostrando aqui. É toda a construção do instrumento, né. Construção, várias fotos. Tem a apresentação do Antônio Menezes. A apresentação do Antônio Menezes desse trabalho, do... E do instrumento. Do instrumento do Aleijadinho, né, que é o violoncelo. Exato. Ele tocou no Municipal do Rio com o violoncelo Aleijadinho. E quem quiser comprar um violino desse aqui, você faz? Claro. Então, quem gosta aí de comprar violino pintado, pronto. Agora compra uma coisa bonita e muito bem feita, de muita qualidade. e não o velino pintado no mercado livre. Veja que coisa. Agora é muito curioso esse aspecto aí de agregar uma cor ou um colorido ou um trabalho a mais, algum tipo de, né, de valor pictórico o instrumento. Então, algumas pessoas me comentam, então, você, isso aqui, você não está fazendo cópia, tudo bem, mas, e por que você não faz então um instrumento envelhecido? Olha, vamos dizer que isso aqui fosse simplesmente uma cópia. só por estar lidando com esse material é algo engrandecedor para a alma. Lidando com grandes obras ou criando alguma coisa minha, nesse caso, é minha criação, né, de outros também. E, quando você faz uma cópia, você está fazendo uma cópia, né? Ou seja, o conceito de copista é um, de artista é outro. Você pode até ter uma técnica muito interessante, né? Agora, eu tenho que confessar uma coisa, eu não me vejo, assim, estou de frente ao instrumento já imaculado, pronto para receber o verniz, todo perfeito, bem acabado, eu não me vejo arranhando aquilo com um gancho, passando uma pedra com ponta para produzir um envelhecimento artificial, né? E, depois de tudo, algumas considerações me vêm à cabeça quando eu falo desse assunto, né? Ou seja, veja que, quando você compra, você faz um instrumento envelhecido, um se chama de cópia, outro de réplica, na verdade, você é tudo farinha do mesmo saco. Você não está criando, né? Sejamos sinceros, né? Depende do grau de perfeição da cópia, réplica, mas é tudo a mesma coisa. Muitas vezes não está fazendo nada, só está botando um verniz parecido e vendendo para poder vender mais caro. Mas veja que, é uma questão comercial, na verdade, né? Sejamos sinceros. Mas veja que curioso, né? Veja que curioso. É que, ao fazer aquilo, você está reproduzindo artificialmente no seu instrumento uma coisa que no instrumento original aconteceu de forma natural, para começar. Mas é tudo aquilo que nós gostaríamos de ter evitado, né? Pancadinhas, rachaduras, marca de unha, sujeirinha. Aí você pega, está agregando aquilo, você faz uma maquiagem envelhecedora do seu violino e, ao mesmo tempo, você se anula como artista. Eu tenho dificuldade para compreender isso. Agora, outra coisa que também eu estou de me ver à cabeça esse aspecto aqui, para terminar muito rapidamente, que é um assunto que, de repente, acho que nem vale muito a pena gastar muito tempo com isso, cópia, réplica, que é o seguinte, então, eu compro um instrumento que é cópia exata deste, cópia exata desse estrelivário, por exemplo, o Tucson, o Lady Blunt, etc. note que ele será uma cópia exata por um átimo, por alguns segundos da vida dele. Mas o que significa isso? Por quê? Depois que você já viu. Por quê? Não, mas não é só isso. Veja bem, que não é só isso, é algo mais concreto. Então, terminei agora essa cópia exata desse aqui, que é o original, que tem 300 anos, esse eu terminei hoje. Então, a partir desse momento que ele nasceu, ele vai seguir uma estrada de envelhecimento diferente daquele, que tem as cores estabilizadas, ele vai receber outras pancadinhas, as cores vão mudar devido a ação da luz, etc. Então, quanto mais passa o tempo, mais se distancia do original. Quanto mais passa o tempo, mais se distancia da única qualidade que ele tinha, que era ser igual ao estrelivário. Então, uma espécie de investimento ao contrário, nesse sentido, né? Então, por isso que eu acho que não vale muito, é um gasto de tempo e é preciso reconhecer, alguns têm uma técnica extraordinária, passam muito tempo. Sim, conseguem fazer mesmo um, né? E isso é impressionante. É bonito, é um trabalho. Agora, vamos combinar que isso aí equivale ao quê? Você diz, não, Saulo, eu quero te convidar, eu vou tocar o concerto de Mozart número 3, vou tocar igual ao Heifert. Eu digo, olha, eu vou colocar o CD do Heifert lá em casa, na minha poltrona, vou ver o original. Quando você for tocar como você toca, eu vou assistir. Senão, é uma cópia, né? E nós estamos falando de arte. Se luteria é arte, como é que você vai se dedicar a fazer isso no seu instrumento? Pode parecer um pouco exagerado, mas o artista vê as suas obras como os filhos. Você deseja o melhor futuro possível para os seus filhos. Sim. Você não disse para o seu filho, olha, copie sempre aquele cara, aquele é uma maravilha, você vai se dar bem. Não, isso é um absurdo. A individualidade da pessoa, da criança e de uma obra artística, aliás, a definição de obra artística é isso, né? Ela é única. Então, é... Saulo, parabéns, né? Obrigado pelo livro aqui, adorei. E depois vocês, quem está escutando pelo Spotify depois não está vendo isso, né? Então, entra no canal do YouTube. Na descrição vai ter o link do Saulo lá no Instagram dele, você tem várias fotos, né? Exato. Nós vamos pôr aqui, já passou aí para vocês fotos aqui, porque ver isso de perto aqui é muito bonito, cara. Parabéns mesmo, assim, eu admiro esse tipo de coisa porque eu sei quando... Eu não consigo mais fazer nem o oco-copo, né? E aí, fazer um trabalho desse, né? E detalhe, né? Depois vocês veem aí esse aí da foto do Aleijadinho, do Vioncelo, por exemplo, aqui da capa. Esses traços pretos você falou que é escavado, né? Numa deira, é uma técnica de cola. Você lembrou bem, é uma técnica antiga, já havia nos 700. Então, não é só pintado, né? Não, Tem essa parte... Não é. Então, está mais para uma tatuagem. Uma tatuagem, isso. Entra mesmo na superfície. Cava e pinta lá dentro, né? É uma técnica antiga, repito, existia na época, o próprio Stradivarius fez alguns instrumentos assim, com ornamentação nas faixas, aquilo era desenhado, escavado, e esse espaço... Põe algumas pedrinhas, algumas coisas... Às vezes algumas pedrinhas de amado de pérola, entre um filete e outro, né? Isso. E nas faixas, aquele espaço, o que ele escavou, ele retirou a madeira, ele completou com pasta de cola e pó de ébano, né? Que fica dentro, então, é a comparação... É uma tatuagem. É uma tatuagem, não vai acabar, né? E essa escavaçãozinha que vai fazendo, no fim das contas, não altera drasticamente o som? Não, o som. Outra boa pergunta. Não. Efetivamente, há uma grande inovação nesse sistema sistemático. Esse tipo de coisa é feita no tampo harmônico, na parte frontal. Ah, tá. Isso que você estava explicando. Não, mas a questão sonora... Não, não é por isso. É porque a madeira não é homogênea, é difícil ser trabalhada. Você vai tirar meio milímetro e vai preencher com um material que efetivamente é uma madeira. Entendi. Com características físicas, acústicas, semelhantes ao abeto. Então, não muda nada. Então, você só não tirou e deixou um buraco, né? Você preencheu. Claro, claro. Preencheu e... Então, lá até hoje, né? Esse violoncelo está com 15 anos de idade, está tudo... Esse violoncelo. É. E ele é tocado sempre? Ele é tocado. O seu colecionador? O proprietário, ele serve para algum músico aqui, acolá, ele é tocado. Muito... Então, é isso. Funciona normalmente. Não, eu gostei muito admiro muito e parabéns. Nota 10. Muito obrigado. Muito bom. Saldo, você tem alguma dica, alguma mensagem que você quer para passar para o pessoal aí? Para quem quer ser luthier, né? Para quem, às vezes, quer começar a estudar, qual o caminho? O que você pode dizer para o pessoal que está... Tenho, tenho. Não, com certeza. Aliás, antes disso, eu gostaria, se fosse possível, fazer uma menção rápida aos patrocinadores da minha pesquisa lá na Itália. Sim, claro, por favor. Se isso é impossível, né? Então, da parte brasileira, eu quero agradecer ao senhor Andrezinho, quero agradecer ao professor, de violino, aliás, Gerco Pinto, né? E na parte italiana, quero agradecer à Associação Nacional de Luteria Artística Italiana, na qual sou membro, e a família Moroni de Cremona. Moroni de Cremona, ótimo. Então, dito isto, então, a dica é... Veja que o mundo da luteria é um mundo muito variado, né? Então, eu lembro sempre de uma frase que o meu professor lá na escola de Cremona me disse, nos disse, né? Disse a mim, aos meus colegas também, ele era um grande mestre, já falecido, infelizmente, né? Se chamava Giorgio Che, e ele era depositário de tradições seculares, foi aluno de Garimberti, que veio de Bisiac, que veio de Antoniazzi, que veio do Ceruti, e daquela linhagem espetacular, que era Monense, né? E ele, logo no começo, ele dizia, olha, vocês têm que decidir se querem fazer Fiat ou Ferrari. Tanto na Itália, acho que a comparação que veio à cabeça dele foi... Fica mais fácil, né? No sentido de que um era mais voltado para a quantidade, outro para a qualidade. Sim, mais popular. Exato. Outro para a qualidade, né? Então, para você se preparar bem para fazer um... Você quer, não, eu quero seguir a lutaria no sentido de fazer um instrumento de alta qualidade. Então, isso não é um processo rápido. Não tem como ser rápido. Isso é lento. Isso demora anos, né? E isso aí, a pessoa tem que saber disso, né? O intuito não é desanimar, pelo contrário, é que toma em pé da realidade. Isso demora um certo tempo. Você tem que ter alguma disposição para trabalho com madeira, né? Você tem que ter conhecimento musical, e tocar algum instrumento, né? Você tem que saber julgar o que você está fazendo, pelo menos minimamente. Senão você fica também dependente de alguém para o resto da sua vida. Não tenha dúvida, ter o contato com ótimos músicos, isso aí é exatamente onde eu ia chegar, é o super conselho. Você tem que ter contato com grandes músicos, né? O violoncelo, o violino, a viola, isso vai lhe ajudar muito, né? Óbvio, não esquecer um elemento que é esquecido em várias áreas do conhecimento, que é a história. Você tem que ter um conhecimento histórico. E isso é fundamental. Não é um luxo. É fundamental. Isso é básico, tá? Então, inclusive, da história da loteria brasileira. Até eu tenho uma confissão a fazer. Sempre me incomodou muito o fato de que não existe uma história da loteria brasileira compilada, organizada, academicamente. Não existe, né? Então, por isso que eu entrei, fiz o mestrado na Unicamp, para adquirir o mínimo de conhecimento e, efetivamente, a minha dissertação de mestrado é uma semente de história da loteria brasileira. É lá com nós, é incompleta, mas, pelo menos, está feita de forma acadêmica, é uma pesquisa que levou 10 anos e, resultado disso, em poucas palavras, a gente conseguiu voltar no tempo cerca de 40 anos. Existia mais de 30 lotiers na capital do Brasil em 1840. A sua dissertação é aquele PDF que você me mandou de 140. Exato. Em poucas partes. Então, ali, inclusive, a certa altura tem a lista de nomes, endereços, especialidades, tudo. Eles fabricavam, não só importavam instrumentos da Europa, no Brasil, do começo do segundo reinado. isso, para ser a América, é muito precoce. Então, existe uma história da loteria brasileira. E me incomodava o fato de não existir uma história da loteria brasileira. Eu tenho que confessar isso. Pouco tempo e não ter nada. Não ter nada. E, aliás, o tempo até menor. Porque o que circula no mundo era o dito, da música... Não, alguns italianos vieram no final do 1800, começo do século XX. Sim, é um fato isso. Mas, muito antes disso, havia. cerca de 50 anos já havia violinos, violoncelos, violas contrabaixos construídos no Brasil. O fato de que não sejam muito conhecidos já é outra história também. Um costume de muitos comerciantes arrancar etiquetas de instrumentos, porque é mais simpático vender como possível europeu do que como brasileiro. O que é abominável, diga-se de passagem, mas é um fato. Mas, então, conheça a história. você tem que dominar as ferramentas. Então, aquele cara é um ótimo advogado, ele tem que conhecer a lei, mas ele tem que dominar a língua portuguesa. Não tem como fugir disso. as ferramentas, nós vamos nos expressar através de nossas ferramentas. Você tem que saber construir ferramentas, projetar e construir, se for o caso. Sobretudo, para aqueles que especializam em restauro. Porque, muitas vezes, o restauro, cada caso é um caso. você vai fazer uma ferramenta e vai usar uma vez na vida. Se não tiver aquilo, você não realiza o restauro. Daquilo que está precisando a mim. É algo de uma especificidade absurda. Como é um ateliê de luteria, o ateliê de luteria é fruto daquele luthier. Ele monta o ateliê de acordo com o que ele quer. Ele monta o espaço onde ele trabalha de acordo com ele. Se você ter o luthier daqui e trocar com aquele outro lá, vão ficar perdidos ambos. Então, especificidade máxima é afiar, ferramenta, preparar. Você tem que desenhar. Você tem que saber. Mas, professor, eu dou aula há muitos anos. Mas, professor, isso é chato. Você tem que desenhar. Ah, mas tem todo mundo da computação, eu disse que é uma maravilha. Você tem que desenhar a mão livre. Você tem que saber a harmonia de curvas, côncavo, convexo. Você tem que, o mais depressa possível, você passa pelos clássicos, conhece os modelos clássicos, o mais depressa possível definir o seu modelo pessoal. Por que não? Para ter sua personalidade. Claro. Claro, é isso que conta. Você está aqui para agregar alguma coisa à história da loteria ou vai ser um eterno copista? Ou você vai cair, né? Ou você vai fazer Fiat ou você vai fazer Ferraria. Pronto. O que você quer fazer? Os bons instrumentos, repito, atenção, nunca falei mal, os bons instrumentos artesanais são importantes. Muita gente tem acesso àquilo, custa menos. Mas, como você falou, o cara começou a estudar violino e ele entusiasmou-se como solista. Então, não abrir mão desse sonho. Não abrir mão desse sonho. A loteria, os tempos são muito largos, né? O contrário do futebol, o cara com 30 anos acabou, não sei. Estou citando assim. Sim, sim. Outros esportes, talvez até mais rapidamente. E tem mercado, né? Tem. Porque o que tem de gente falando assim, não tem luthier aqui perto da minha casa, não tem luthier, não tem. Digamos que faltam bons luthiers. O Brasil tem muitos, tem ótimos músicos, né? Isso aí, não podemos nos queixar. Qualquer profissão, que o cara for bom, ele nunca vai ficar sem serviço. Com certeza. Então, não tenha dúvida. Isso não é apenas repetir os chavões, etc. Mas, o que é óbvio, tem que ser dito. Então, você tem a parte técnica de dominar o desenho, as ferramentas, tudo, né? Você tem que ser independente. Ah, mas eu estou copiando o modelo do Stradivarius. Sim, livre-se disso. Nada mais, não foi esse o legado. Não tem as referências. Não foi esse o legado do Stradivarius. Não foi. O Stradivarius nunca copiou ninguém e tinha quem copiar, copiar sim, né? Ninguém vem com essa história que não tinha, porque tinha, né? Então, esse é o grande legado do Stradivarius, né? Eu prefiro até citar, não a opinião minha, mas de um desse. A minha opinião é a respeito de um grande mestre, que é o Stradivarius. Vamos pegar essa referência aí. Então, a técnica, e com técnica você vai poder criar depois. É a mesma coisa que eu estou com a violina, ah, eu tenho uma interpretação linda na cabeça para o concerto de Sibélius. Mas e você? Não, eu sou totalmente desafinado, minha técnica é horrível. Ah, então é inútil. A técnica é um meio para se atingir um fim. Ah, é como você fez esse trabalho aqui da pintura, né? Do trabalho artístico aqui. Exato. Se você não tivesse essas habilidades, não tinha feito um trabalho. Não tinha feito. E agora, uma coisa exclusiva, uma coisa bacana, um negócio... Exatamente. Só preso nas coisas... É, então a técnica é necessária, né? Pode ser chá, até aquela história. Senta lá na cadeira, vai trabalhar, vai estudar. Senta na cadeira, né? Não tem jeito, né? Então, aquela sigla muito engraçada que se cura no Brasil coisas muito engraçadas, o CDF, o cara tem que ser CDF na loteria também. Se quiser ser bom. Não tem jeito, né? Maravilha. É isso aí. Saulo, você está sempre ativo no Instagram? Tem alguma outra rede social que você está ou não? No Facebook, Instagram, sobre tudo. YouTube não. Não, YouTube não. YouTube não. Então, aí na descrição do vídeo está as redes sociais dele para vocês seguirem lá e conhecerem. Vão lá para ver e mais um luthier para vocês poderem mandar mensagem. Tem algum luthier perto da minha casa aqui? Com certeza, às vezes conhece alguém próximo aí para ajudar vocês. Saulo, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua contribuição aí. Tenho certeza que vai agregar muito aí para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.